E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu vim aqui pra indicar um documentário pra vocês. Faz um tempo que eu fiz um vídeo sobre um documentário novo da Netflix que tinha lançado, chamado Explicando. Eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo pra vocês, se vocês quiserem ver. A série documental Explicando, ela é da Netflix e ela é uma parceria com o site jornalístico Vox. Então eles juntos fizeram uma série onde eles explicam em cada capítulo, independente, um assunto diferente. Em um episódio eles explicaram sobre mudangamia. Em outro episódio eles explicaram sobre o K-pop, então são tipo os assuntos super aleatórios. E recentemente eu vi que a Netflix lançou três novas séries, três novas vertentes dessa série explicando. E elas são Explicando a Mente, Explicando o Sexo e Explicando o Coronavírus. E foi nessa que eu basicamente foquei, porque é um assunto super atual e eu queria entender um pouco mais o que é toda essa época em que a gente tá vivendo. O que que tá acontecendo, basicamente. Então é sobre essa vertente da série que eu vim falar aqui pra vocês hoje. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa também o sininho de notificação pra você receber todas as minhas postagens aqui do canal. Aproveita e compartilha esse vídeo com algum amigo também, pra ele saber esse documentário e assistir também. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muito na compreensão dessa época em que a gente tá vivendo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Bom, como eu já disse anteriormente, a série Explicando, ela é uma parceria entre a Netflix e o site jornalístico Vox Media. Que na minha opinião foi uma parceria muito rica, até porque eles usam dessa série pra explicar sobre diversos assuntos que seria... Que basicamente seriam assuntos meio complicados. E eles explicam de uma forma super simples que todo mundo consegue entender. Essa série especial, essa vertente da série sobre o coronavírus, tem apenas um episódio de 26 minutos. Por enquanto, porque eu acho que provavelmente eles vão colocar mais episódios no decorrer do tempo, quando eles conseguirem mais imagens, enfim, mais informações também, até porque é uma coisa muito incerta na época em que a gente tá vivendo. Bom, nesse episódio você descobre a origem desse vírus, como ele é formado, de onde ele veio, qual foi a sua mutação e um ponto específico que eu gostei muito de descobrir, que é o porquê de todo esse caos relacionado a esse vírus. O porquê a gente tá tendo que fazer quarentena, o porquê que a gente não pode ter contato com outras pessoas, porquê que a gente tem que fazer esse isolamento social. Então eles explicam tudo nesse episódio sobre o coronavírus. E também porquê que ele é tão perigoso relacionado aos outros vírus que a gente já passou. Por exemplo, a H1N1 e a SARS, enfim, outras doenças que já passaram pelo mundo nos últimos anos. Eu acho de extrema importância passar esse documentário pra vocês, principalmente porque eu acho, quando você não tem conhecimento daquilo que tá afetando os seus dias, daquilo que você teve que mudar a sua rotina por causa dessa coisa, né, eu acho que causa duas maneiras de pensar. A primeira seria, nossa, certeza que é uma coisa simples, eu nem preciso fazer quarentena, eu nem sei o que que é, então nem é tão forte assim. E o outro pensamento é, meu Deus, a gente, todo mundo vai morrer. São dois pensamentos extremos que eu acho que geram nas pessoas, principalmente se elas não sabem o que tá acontecendo, se elas não têm conhecimento do que tá afetando os dias dela. Então eu acho que é muito importante a gente conhecer e ter mais informações sobre o coronavírus, que vai ser de grande valer pra nós. Então assista esse documentário, porque eu acho que um ponto muito positivo também é que eles não apresentam lados nesse documentário, eles apenas apresentam os fatos, os dados de tudo que tá acontecendo, as imagens, e eles deixam que você aí de casa possa decidir as suas próprias opiniões sobre tudo que tá acontecendo. É um documentário muito imparcial, que deixa aberto pra você tirar suas próprias conclusões. Mas eu já aviso vocês que quando eu assisti, deu um pouco de nervoso, deu um pouco de... nervoso que fala mesmo, né? Um pouco de ansiedade, porque é um momento difícil, querendo ou não é uma coisa que não tá nas nossas mãos, não tem como a gente ir lá e solucionar, então... E também o futuro parece um pouco incerto no começo. Principalmente porque o documentário é uma coisa bem científica, ele não apresenta dados de um futuro ou de possíveis maneiras disso acabar logo. Então saiba que é apenas pra você saber o que tá acontecendo, entender o vírus, mas se distraia com outras coisas, veja vídeos mais engraçados, porque a gente também não pode ficar vendo o tempo todo sobre o coronavírus, porque senão a gente fica muito vitolado, né? Eu assistindo o documentário, vi a importância da gente fazer o isolamento social, da gente se cuidar, usar máscara, lavar bem as mãos, cuidar da gente e do próximo também. E eu me sinto muito mais segura sabendo o que que tá acontecendo e descobrindo um pouco mais sobre esse vírus, como ele surgiu, e eu aprendi muito, muito, muito com esse documentário, e eu espero que vocês também possam aprender com ele, e é por isso que eu tô passando ele aqui pra vocês. Eu acho que foi uma grande indicação que eu gostaria que passassem pra mim também. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui se você já assistiu esse documentário, e se você ainda não assistiu, corre lá assistir, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.